Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre os cartões junto com o Banco Santander os três mais cartões fáceis de ser aprovado pelo Score junto a Foregon ruim, regular, bom e ótimo aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Gente, vou disponibilizar três links para vocês um do Smiles Visa Gold, Smiles Visa Platinum e Smiles Visa Infinity emitido pelo Santander a Foregon faz uma pequena análise do perfil e ele identifica se é bom ou não para você esses cartões por exemplo, se você clicar no link do Gold e seu Score for ruim ele vai identificar para você se esse cartão tem a chance de ser aprovado ou não para você se você clicar no Platinum, baseado ao perfil que a Foregon traçou dos seus dados ele vai falar se o Platinum é bom ou não para você, Score regular e bom e o Infinity, Score bom e ótimo, ele vai traçar as informações se você clicar no link se ele está fácil ou não de ser aprovado neste link para você com o Score da Foregon quando você clicar neste link, você preenche os dados, a Foregon vai traçar para você o seu Score dentro da plataforma e depois em menos de 10 minutos chega o Score no seu e-mail quanto está a sua pontuação dentro da plataforma da Foregon e aí eles vão traçar o seu perfil para você e aí vai adequar os cartões mais fáceis de ser aprovado baseado ao Score que eles têm ao seu perfil então eu vou deixar os três links para vocês e mostrar para vocês qual é dos três o cartão mais fácil de ser aprovado conforme eu vou mostrar na tela bem, conforme vocês estão vendo, quando você clica no Smiles Visa Gold Santander ele vai mostrar como solicitar este cartão, neste botão verde com o cadeado você vai clicar neste botão mas antes, dá uma olhadinha na anuidade 4 de 88,50 renda mínima 1.500 acumule 1,5 milha a cada 1 dólar gasto Clube Smiles 2,35 milhas a cada 1 dólar gasto agora o mais importante olha abaixo de acumule milhas e Clube Smiles aparece Score necessário, baixo ou seja, ele vai mostrar que este cartão aprova com o Score baixo então, se eu quiser clicar e ver o meu Score na Foregon o meu Score lá com eles está 712 de mil então, só para vocês verem como funciona o Score da Foregon você nos fornece seus dados pessoais a Foregon armazena de forma segura conecta a parceiros ProScore a ProScore nos envia seu Score e exibimos esse Score apenas para você então, esse é o Score da Foregon e aí, lógico, de 0 a 200 a Score é ruim 201 a 400 regular 401 a 700 é bom e 701 a 900 é ótimo no meu, como está acima do 701 então, o meu Score é considerado ótimo tá ok? bem, voltando no cartão então está aí mostrando que eu posso ser aprovado com maior facilidade baseado a este perfil traçado pela Foregon tá ok? agora, vou clicar no link do Platinum tá? no Platinum, você observa aí que aparece o cartão também bonito, por sinal esse botão verde é onde você vai clicar para solicitar, tá? e em seguida, você vai clicar de novo em solicitar agora tá ok? e aí, vai abrir para você, logicamente os dados, o CPF e se você está negativado ou não e continua as perguntas aí tá ok? aí, você vai ser transferido para a plataforma do Santander, tá? e vai clicar em pedir cartão e aí, clicando então, ele vai mostrar para você tá vendo aí? a anuidade do cartão, tá? 4 de 126 renda mínima 7 mil reais acumula 2 milhas a cada 1 dólar gasto Clube Smiles 2,25 milhas a cada 1 dólar gasto e o Score necessário médio veja seu Score tá? então, também ele vai mostrar aqui o Score médio seria o regular e bom, tá? então, para esse cartão um Score regular e bom seria uma chance de você ter a aprovação desse cartão tá certo? e aí, eu vou clicar no Visa Infinity que é o terceiro cartão do Link tá? e também a anuidade do cartão 4 de 233 renda mínima 20 mil pontuação 2,2 a cada dólar gasto e Clube de Milhas 2,5 a cada 1 dólar gasto Score necessário alto então, seria o bom e o ótimo para esse cartão o Visa Infinity tá certo? o legal desse site né da Foregon é que ele mostra o Score interno que eles têm né e baseado ao Score que eles têm aí, no caso ele informa o Banco Santander que você passou pelo Score interno da Foregon né e sua chance é maior de ser aprovado no entanto não garante que você será aprovado pelo Santander uma vez quem decide a aprovação do crédito é o Santander a Foregon é apenas um parceiro do Santander onde disponibilizou os links para que vocês tenham a chance de esses cartões uma vez tentando pelo Santander Direto vem sendo reprovado né então, quem sabe pelo link da Foregon vocês consigam ter esse cartão aí mas lembre-se o Score da Foregon não decide se você terá o cartão ou não é apenas uma simulação com base em dados que vocês passaram tá e assim traça o Score interno aí da Foregon tá certo? tá aí pra vocês mais um vídeo quem sabe dessa vez consigam né ter o cartão de crédito o Gold o Plat ou o Infint tão sonhado cartão de alta renda do Santander tá certo? e não para por aí caso não consiga nesses links teremos mais dois aí pra vocês na próxima semana conseguirem os cartões com fácil aprovação tá ok? pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para os abraços então Matheus Cordeiro um grande abraço Robert Almeida um grande abraço Matheus Silva um grande abraço Michael Clare um grande abraço pra você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus Tchau